Ataku, Ataku aqui é um lugar legal Não, não pode ser, mas o que é aquilo? O Otaku fedido E aí seu Otaku fedido Então você gosta de anime? Você gosta de anime? Não Como assim cara? Como assim você não gosta de anime? Você não é um Você não é um Otaku fedido Eu sou um ninja Ah é? Então eu vou te quebrar uma porrada Seu japonês do caralho Pode vir Eu vou te ensinar uma lição Eu vou te ensinar uma lição Eu vou te ensinar uma lição Música Uou, até que o Bruno Ninja você é forte Mas não, bastante pra me derrotar Isso não vale Irmão, me vingue Pode deixar comigo, irmão Omae wa mou shindeiru NANI Uou, atakumi, vingue Nossa, tenho que admitir Essa realmente doeu Mas já que é briga que você quer É briga que você terá Música 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 Ah, esses dois realmente me dando trabalho Mas eu consegui vencê-los É, eu vou vazar daqui antes que chegue mais deles Então, depois de derrotar os dois irmãos Nafsa continua a sua aventura E vai para as montanhas mais gélidas do Alasca Música Música